Zé Pedro vai estar com fome Dá um joia aí Zé Pedro Dá um joia aí com essa pequena marmita Olha o pescador velho fudido aí Enchendo a cara de skin cariol Vieira Vítico 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 E aí Jogão, vamos virar o sonho de noivo, que não? Muito peixe ou não? Demais, então tá bom demais, sofrência, vamos lá na vareda aqui. Obrigado.